Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico Dois tipos de anticristo citado na bíblia Você sabia que a bíblia nos revela dois tipos de anticristos? E é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo aqui Falar como é a ação e quem são estes dois tipos de anticristos Vamos ver o que são e comentar por dentro da bíblia E saber como identificá-los Antes vamos ver o que significa anticristo O que significa anticristo? Ante, no lugar de Cristo Se passando por Cristo Esse título se aplica apenas a uma pessoa O anticristo Nesse sentido aqui Ante, no lugar de Ante, no lugar de Cristo Este aqui no singular Se aplica apenas ao homem Que será o último governo mundial E se dará durante a grande tribulação Um falso Cristo Anticristo é um falso Cristo E já na epístola de João Fala dos anticristos No plural Alguém que prega contra a mensagem de Cristo E esse também é um anticristo Esse também é um anticristo Ele é um contra Contra a palavra de Cristo E João citou no plural Anticristos Já vamos ler Primeiro vamos falar Dos anticristos Anticristos No plural E existe na atualidade E também já existia Nos tempos dos apóstolos São opositores à verdade da palavra São falsos profetas Que pregam heresias contra a verdadeira palavra de Deus Agora sim Vamos ler Primeira João 2 Versos 18 e 19 Onde fala dos anticristos No plural E saber quem são Veja o que ele disse Já é a última hora E como ouvisteis Que vem o anticristo Esse anticristo no singular É o anticristo Da grande tribulação Também agora Muitos se tem feitos Anticristos No plural Por onde conhecemos Que é já a última hora Saíram de nós Mas não eram de nós Porque se fosse de nós Ficaria conosco Mas isto é para que Se manifeste Se manifestasse Que não são todos De nós Veja o que ele disse O anticristo que vem 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 o anticristo O anticristo que vem Veja que está no singular Refere-se a uma pessoa só No lugar de Conforme eu já falei No lugar de Cristo Será na grande tribulação Um falso Cristo Uma pessoa se passando por Cristo E depois veja que João disse E muitos se tem feito Anticristos Agora no plural São religiosos Opositores A verdade de Cristo Veja que João diz Muitos se tem feito Anticristos Anticristos Já entraram Nas igrejas Desde os tempos Dos apóstolos Porque João disse No tempo presente Muitos se tem feito Então quem são Essas pessoas São religiosos Opositores A palavra de Deus Que estão Nas igrejas Pregando um falso evangelho São crentes E líderes Que amam O mundo E os prazeres Pecaminosos Pregam um evangelho Superficial E carnal Onde quase nada É pecado Distorcem o evangelho Para se adequar Às suas vontades E suas falsas doutrinas E por fim Acabam se opondo A Cristo É uma oposição Embora estejam Dentro de uma igreja De gravata Com a bíblia na mão Mas são opositores À verdade São anticristos Se opor Às verdades Da palavra de Deus É se opor À Cristo Estas pessoas Tanto membros De igrejas mundanas Como seus líderes Seus fundadores E pastores Também são um tipo De anticristo Porque se opõem À verdade Até mesmo O membro Da igreja Que fica sentado No banco Mas ele se opõe Às verdades Da palavra Para adequar A bíblia Da forma Que ele gostaria Que fosse Este também É um Um anticristo E veja Que no mesmo Verso Ainda diz Que saíram De nós Saíram de nós Saíram Dentre eles Muitos 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 destes Hoje se tornaram Igrejas Liberais Eu conheço Igrejas Assim Ficaram liberais Para atrair O público Aquilo que para eles De uma forma breve Do outro anticristo Este sim É singular É um só O homem Que vai governar O mundo Na grande Tribulação O anticristo O anticristo Este no singular É a besta Citada No livro De apocalipse Capítulo 13 Ante Conforme Eu já tinha dito Significa Em lugar De Em lugar De Cristo Um falso Cristo Então Sendo assim O anticristo Afirmará Ser O verdadeiro Cristo Por isso Ele é chamado De anticristo Também é chamado De besta Besta Significa Fera Indicando Ser uma pessoa Cruel Ele se apresentará Como ovelha Mas por fim Revelará Sua verdadeira Identidade De lobo E todos Saberão Quem ele é Ele fará Uma aliança De sete anos Com Israel Daniel 9 Verso 27 Mas após Três anos e meio Na metade Do conserto Ele romperá Esse conserto E se declarará Se declarando Ser o Cristo E ele proibirá A adoração A Deus E ele conseguirá O domínio religioso E político Do mundo inteiro O anticristo Só começará A atuar no mundo Quando a igreja Em Tessalonicenses Aquele que o detém For retirado Que provavelmente Seja a ação Do Espírito Santo De restringir O aparecimento Do homem Do pecado Que é O famoso Anticristo No reino Do anticristo Ele se assentará No trono Como Deus E vai exigir Adoração Quem recusar Adorá-lo Será Perseguido E morto Será posto Um sinal Na mão Ou na testa Para identificar Os seus seguidores Quem não tiver O sinal Não poderá Comprar E nem vender Conforme escrito No apocalipse E não vamos Dar prosseguimento Porque o assunto Não é isso Na totalidade Foi só para entender Os dois tipos De anticristo Citado na bíblia Os anticristos Que sempre houve E aqui no Brasil Tem de sobra Aqui no Brasil Anticristos No plural Aqui tem de sobra E o outro anticristo Que é o homem Da perdição E atuará Na grande tribulação É só então Creio que deu Para compreender De forma curta Mas deu para compreender Então é só isso Se gostou Dá aí um joinha Para ajudar A divulgar o vídeo E se não é inscrito Se inscreva Clique no sininho Para ativar As notificações E até o próximo Tchau Tchau Tchau